Na véspera de Natal, o Domingo Show promoveu o reencontro entre um pai e uma filha que não se viam a ver há mais de 10 anos. No palco da atração, Letícia Barros, que já havia emocionado os telespectadores ao ganhar uma peruca de cabelos naturais e ter a vida transformada, teve a oportunidade de rever o pai. O Dominical também relembrou o momento em que Ju, esposa do anão Marquinhos, perdeu o medo de dirigir e ganhou um carro. E ainda, o programa reapresentou a história de vida do empresário Luiz Antônio Costa, que era boia fria e, com espírito empreendedor, criou um império milionário ao criar a marca das botas Zebu nos anos 1980. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.